. 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 Ninguém vai pra trás aí Todo mundo rir Vai descendo né Matheus Dá um salvo aí Aê Matheusão Falou Matheus Ei 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 Aê Padre O vovão tá dormindo Ninguém olha pra trás aí Todo mundo dormindo Meu Deus do céu Olha pra trás Olha pra trás Beleza galerinha Vem o amor Vem da roça aqui pra galerinha aqui Todo mundo dormindo ninguém olha pra trás, muito vergonha pra não mostrar a cara pra dia e domingo estar lá na rua, lá na feira e dizendo que é tudo rico sem ninguém ser rico o pessoal tudo trabalhando mas todo mundo enrolado de pano dizendo que são tudo ricos, dia e domingo lá na feira mas ninguém olha pra trás pra mostrar a cara, pra dizer que são ricos todo mundo pobre trabalhador, mas ninguém olha pra trás pra mostrar a cara aí olá, 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 olá só pra depois falar que são ricos na cidade, né todo mundo pobre, rapaz nem a gata olha pra trás